Maravilhoso Salvador Precioso Redentor Veio ao mundo salvar-nos Da culpa nos livrar Oh, oh, da culpa nos livrar Santo Espírito Protetor Eterno Consolador Trouxe esperança ao aflito E paz ao coração Oh, oh, e paz ao coração Somente a Ele adoramos Somente a Ele louvamos Trouxe-nos cura e graça E paz ao coração Oh, oh, e paz ao coração Amém